A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 162 do regime interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovado e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece ao presidente dos parlamentares e convoca membros da próxima reunião ordinária. Termina a laboratória da Asata e encerra os trabalhos. Obrigado a todos.